Nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências que a greve dos caminhoneiros, essa paralisação trouxe para o produtor familiar. Nós vemos até três vendas, nós estamos agora neste momento na propriedade de alguém que já foi gestor municipal, mas que hoje e desde sempre trabalhou com agricultura familiar. O ex-prefeito Neuron Viegas, hoje produtor familiar Neuron Viegas, que trabalha principalmente com foco na produção de soja. Tem alguns hectares produzindo e justamente na época de comercialização do produto estourou a greve. E aí eu pergunto, quais os primeiros reflexos de tudo isso na questão de comercialização daquele trabalho que foi suado, que foi gerado e que não pôde ir adiante? Muito bem. A greve, sempre quando tem uma greve, ela é saudável quando ela busca os interesses ou as reivindicações de todas as classes. Então surgiu a greve dos caminhoneiros, aqui nas Trezenda teve um piquete que começou pelos agricultores e a maioria deles agricultores familiares. E que fazendo o debate, se discutia a questão da política dos combustíveis. E o governo federal levou a greve como se fosse a greve da classe dos caminhoneiros, ou só dos caminhoneiros, não discutindo a situação, por exemplo, da produção agrícola. O combustível, ele é hoje fundamental para a geração da economia brasileira. Então ele não pode ser tratado como um produto de livre mercado e que sobe de acordo com o petróleo internacional. A Petrobras é uma empresa pública e ela deve exercer esse papel como a Corsã exerce aqui, por exemplo, no fornecimento da água em Cachoeira do Sul, uma água de ótima qualidade para o consumo humano. O diesel, ele é, e o combustível, ele é importante para o desenvolvimento brasileiro. A Petrobras, ela deveria exercer um papel de regulador deste produto para que ele chegue de forma com o melhor preço para os agricultores e para os caminhoneiros, enfim, para toda a sociedade. Então, o grande foco desta greve deveria ser na questão da política de preços da Petrobras. E não discutir o preço só do diesel. Claro que é importante, o diesel baixou, o diesel hoje ele é um dos fatores que eleva o custo da produção agrícola. Um agricultor familiar que tem um tratorzinho como eu tenho, que se trabalhar 10 horas por dia vai gastar 80 litros de diesel. Hoje a 3,30 o litro vai dar em torno de 250 reais por dia. Isso pesa no final do mês, então ele pesa para o agricultor familiar e também pesa para o agricultor empresarial. Porque hoje uma empresa média que produz cerca de 500, 600 hectares de soja, gasta aí 120 mil reais por ano de combustível. E isso faz com que precise ter uma ação mais concreta do governo federal nesta área, tanto da comercialização como também da chegada desse produto importante para o nosso desenvolvimento. E ele impactou diretamente, a greve impactou diretamente hoje para o agricultor. Na realidade ela não surgiu, o efeito que nós esperávamos que ela surgisse, que era de rediscutir a política pública do preço do combustível. O senhor acha que foi por isso que essa greve contou no início com tanta adesão, principalmente também dos agricultores, dos produtores também, que eles esperavam que fosse entrar em pauta também com isso? Com certeza, os agricultores, principalmente os meus vizinhos aqui, muitos que foram para a greve, que fizeram o piquete aqui no trevo, na entrada, eles tinham a ideia de que o governo ia fazer a discussão da política de preço da Petrobras, e não só do preço do dia. E o governo, muito hábilmente, levou como se a greve fosse só dos caminhoneiros, fez a discussão da tabela do frete, fez a discussão de diminuição do litro do diesel, mas aumentou a gasolina, e na realidade isso não veio trazer um benefício na qual os agricultores esperavam. É que na verdade também foi levado ao governo a pauta de discussão apenas a questão do diesel, né? Talvez essa interlocução tenha faltado. Por exemplo, as entidades representativas dos agricultores, ela não se inseriu como deveria no processo para dizer, não, nós não queremos só a baixa do diesel, nós queremos rever a política de preços dos combustíveis, né? E, claro que aí parou tudo, a comercialização dos grãos também pararam, e o resultado é hoje que, quando começou a greve, a gente podia vender um saco de soja a R$ 80,00, e hoje, segundo as últimas informações, está em torno de R$ 70,00, já está R$ 10,00 a menos, né? Porque o comércio parou. E isso é prejuízo. Porque depois que o produto está colhido e está lá no armazém, né? Tu perder R$ 10,00 por saco, é tu perder. Quando tu deixa de vender por mais, tu perde, né? Se a gente, se tivesse R$ 60,00, tivesse ido para R$ 80,00 e tivesse baixado para R$ 70,00, a situação era diferente. Não, ela estava R$ 80,00 e baixou para R$ 70,00, então tu perdeu. E a gente espera que se recupere, né? Que a comercialização se normalize e que o agricultor ainda consiga vender o produto em melhores condições. E aí tu pode, tem reflexo para quem cria gado também, né? Para a produção de bovinos, tem reflexo para o leite, tem reflexo para milho, para arroz e para tudo, né? Na realidade, é como eu falei antes, como a água é vital para a nossa sobrevivência do corpo humano, o combustível é vital para a sobrevivência e para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Os produtores sentem agora que também estão pagando essa conta dos R$ 0,46 do diesel? Com certeza, hoje a sociedade toda está pagando e eu penso, inclusive, que os agricultores estão pagando uma fatia maior desta conta, né? Porque além de ter aumentado no preço da gasolina e de outros produtos, né? A comercialização do agricultor, do produto produzido por nós, teve uma baixa significativa até esse momento. Na época do movimento havia aquele jargão, somos todos caminhoneiros. O senhor acredita que o movimento dos caminhoneiros não foi todos nós? Não foi na via inversa também? Porque tratou só da categoria dos interesses dos caminhoneiros? Eu entendo que não. Os caminhoneiros tinham uma intenção de ir para o caminho da discussão da política de preços dos combustíveis, mas o governo, habilmente, trouxe para a discussão só do preço do diesel e do frete, deixando os agricultores, enfim, todo mundo que consome combustível fora da discussão. Nós vamos agora, aqui em Três Vendas mesmo, visitar uma outra propriedade para conversar com um senhor que é produtor e também empresário rural, para ver de que maneira toda essa situação de reajuste, ou melhor, de desconto no óleo diesel, essa situação da paralisação dos caminhoneiros, impactou no negócio que ele comanda. Eu estou agora com o Emerson Petri. Ele é empresário e também produtor rural. Tem 500 hectares de área plantada, onde trabalha com soja, milho e trigo. Eu te pergunto então, Emerson, de que maneira toda essa mobilização dos caminhoneiros, essa questão do óleo diesel, influenciou, impactou no negócio que tu administra? Olha, o diesel, de certa forma, abaixou, sim. No caso, para nós trabalhar na lavoura, com nossos maquinários, de uma forma ficou bom. Mas, em contrapartida, o frete aumentou muito e, no caso, nem as trades não estão fazendo nenhum negócio. Não estão conseguindo nem escoar minha produção, nem vender soja no momento. E aí, como é que fica? Aí, fica tudo parado, né? Vamos ter que aguardar alguma posição do governo, acredito eu, para modificar novamente essa tabela de fretes. Isso é o que está travando todo o andamento da situação? Todo o andamento da negociação, da comercialização, está travada perante a tabela imposta pelo governo. E acredito que aquele acordo feito com caminhoneiros não era o que... Porque nós apoiamos também a greve dos caminhoneiros. E acredito que não foi feito nenhum acordo com produtores, no caso. Foi somente com os caminhoneiros. Eu perguntei agora há pouco para o Neiron, e pergunto para ti também. Tu acha que agora, de uma certa maneira, aqueles que apoiaram essa greve, que não eram caminhoneiros, não eram da categoria, estão pagando essa conta desses centavos a mais no diesel? Com certeza, com certeza. O governo não tirou de forma nenhuma do orçamento deles, e a conta que a gente está pagando são os produtores, o setor primário, no caso. Mas já não era previsível isso, Emerson, de que de algum lugar ia ter que sair esse dinheiro? Pois é, mas do bolso deles nunca sai, não é sempre do nosso, aí complica, né? Eu acredito que devia ser visto de outra forma, até para auxiliar todo mundo, né? Porque não é só o setor, que nem o meu, soja, milho e trigo, que é afetado. É carnes, frangos, tudo, né? Quanto de diesel tu gasta mensalmente no teu empreendimento? Em torno de 4 mil ou 5 mil litros por mês. É muita coisa. É bastante, dá em torno de uns 15 a 17 mil reais por mês. E a partir de agora, Emerson, que expectativa pode-se ter com relação a esse tema? Olha, acredito que tenha uma mudança na tabela de frete ali para a gente, para abrir a comercialização de novo, porque do jeito que está, está bem complicado. Eles compram das cooperativas, e aí eles compram das cooperativas com o frete, eles compram das cooperativas aqui. Aí as trens, no caso as exportadoras, mandam os caminhões para levar para lá, aí é que entra a transportadora. Aí já baixaram o custo, botaram esse custo em cima do produtor, por isso que baixou o soja. Se tu quer entregar soja barato, tu vende, que daí eles pagam frete caro para buscar a soja. Só que aí o produtor não quer, né? Porque está muito barato. Então eles também não vão subir o soja para eles pagarem um frete caro, e daí a empresa exportadora tem menos lucro, né? Por isso que não está comercializando. O grande prejudicado em tudo isso foi o... Na verdade, esse custo do frete ia para as exportadoras. E como eles não querem bancar, eles baixaram o preço do soja, e o produtor não está vendendo, por isso está tudo parado.